A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Cida Mello, trago uma mensagem de fé, de esperança ao seu coração. E este para ouvir a voz do Senhor, então já vai ficando por aí, porque eu sei que o Senhor falará fortemente ao seu coração nesse dia de hoje. E hoje eu estava meditando em uma palavra, né, ao qual o Senhor colocou no meu coração. Essa palavra tem a ver com louvor, né? Eu estava louvando este louvor hoje, o Senhor ministrando essa palavra no meu coração. Você sabia que você é um escolhido do Senhor? Que nesse dia de hoje, a sua vitória, ela vai ter sabor de mel. Esse louvor também nos fala que eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque no fundo, Deus ele acha uma solução para tudo. Mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio à tempestade, no fundo, sempre há uma solução. Amados, eu estava meditando no livro de Jó, né, eu estava vendo aquele personagem, né, ao qual era um homem muito bem-sustentido, né. E, com um passe de mágico, Jó perde os seus filhos, Jó perde os seus filhos, e Jó vem também perder a sua saúde, né. E, como diz o louvor, Jó estava na síntese, né, esse louvor fala, Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Amados, eu não sei como se encontra o seu coração nesse dia de hoje, mas olha o que o Senhor está falando. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Jó estava, amados, naquela situação, né, onde ele tinha perdido a sua esperança, né. Jó estava ali, é, somente com um caco de telho para se coçar. Aquele caco de telho, talvez, tenha sido o que tenha lhe sobrado para aliviar, né, um pouquinho do seu sofrimento. Talvez Jó estava se sentindo desamparado e sozinho, abandonado por todos, já não lhe restava mais nada. E a Bíblia vai nos comentar, né, que Jó, ele faz agora uma oração. E Jó, ele vai amaldiçoar o dia em que ele nasceu, porque tamanho era o sofrimento de Jó. Jó, amados, é uma das partes da Bíblia, né, ao qual a gente fica com o nosso coração, né, um pouquinho, como doendo em ver todo aquele sofrimento. Jó, vai amaldiçoar o dia em que ele nasceu, mas ele permanece na sua fé. Ele permanece na sua fé, bem dizendo ao nosso Deus, ali naquele estado em que ele estava. Mas a Bíblia vai nos contar que aquilo ali foi só uma fase na vida de Jó, mas na frente, Deus vai restituir, né, tudo aquilo que ele perdeu. Amados, vocês crêem o poder dessa palavra? Você crê que o nosso Deus é poderoso para restituir nesse dia de hoje tudo aquilo que você viera a perder? Amados, eu vou deixar para vocês, né, só um pouquinho desse louvor, para que vocês estejam, né, meditando e tendo a forte certeza no seu coração que o nosso Deus, ele é poderoso, ele pode fazer um milagre, ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida, nesse dia de hoje, né. Louvor vai falar assim, né. E nem o filho do homem para que se arrependa, este é o nosso Deus. Labraçudo é cantar, labraçudo é cantar. Ele não tarda na sua vida, querido. Se ele prometeu que vai salvar o teu filho, a tua filha, mãe, que está aqui, pai, que está aqui. Deus, Jesus, Deus está me usando aqui, agora eu vou dar lugar. Aleluia! Eu estou arrepiado aqui da planta dos pés até o lado da cabeça. Porque eu estou sentindo que Deus vai levantar a gente aqui das cinzas e do pó. Deus vai colocar o parcas novas nos teus pés. Vai te colocar uma roupa nova, meu querido. Vai colocar um anel novo no teu dedo e vai mostrar que Ele é Deus no teu ministério. Aleluia! Aleluia! Você nunca mais vai ser o mesmo. Foi que Jesus vai cumprir a promessa que Ele fez pra você. Pode passar o céu. Pode passar a terra. Mas as promessas de Deus não vai passar. Aleluia! Glória a Deus! Quando você não tiver mais forças para orar, Somente dobre os teus joelhos. E chore na presença do teu Deus. Derrama as suas lágrimas na presença do teu Deus. Porque Ele te ouvirá. Ele te ouvirá. Ele não falhará contigo. Os teus amigos podem te abandonar. Todos podem te deixar sozinhos pelo caminho. Mas o teu Deus não te abandonará. Ele não te abandonará. Ele é o teu Deus. Não somente confia no teu Deus. Porque o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Recebem essa palavra em nome de Jesus. O Senhor está falando pra você nesse dia de hoje. É que você está passando por ventos, por tempestades, por momentos de perfeição. Mas vai chegar o dia da sua vitória. E o dia da sua vitória é hoje. É o que o Senhor está falando. A sua vitória hoje tem sabor de mel. Nunca viu um escondido sem resposta. Porque no fundo, Deus age e mostra a solução. A solução está entrando na solução na sua vida. E é esse dia de hoje. Marcos, fiquem com essa palavra. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus os permitir.